Hoje aconteceu um negócio comigo que eu preciso compartilhar com você Isso que aconteceu comigo hoje abriu a minha mente de um tanto E fez eu acreditar em coisas que tá aí na nossa frente Na internet, em livros, em pessoas espiritualistas que estudam Sobre energia, alinhamento de chácaras E sempre eu ouço essas pessoas, eu assisto os vídeos Quando acontece alguma coisa relacionada ao meu corpo No momento que eu estou passando alguma dificuldade interna Sempre essas coisas acontecem assim muito ali, sabe? Veladas, sempre assim, será que é isso mesmo? Será que tem a ver com o que está acontecendo na atualidade? Porém, meu amor, que aconteceu comigo hoje Pá! Muito pontual Então eu estou tão chocada que eu falei, eu vou dividir isso com você Porque assim como abriu a minha mente, vai abrir a sua também Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sou a Rezaé de Oficial Hoje estou só de mão esquerda, minha mão direita está comprometida Eu vou contar pra você no decorrer desse vídeo Primeiro, já quero lembrar você A gente tá chegando nos 100 mil Só faltam 30 mil pessoas na cidade, né? Já se inscreve, deixa seu like Deixa um comentário aqui Se é preguiçosa, deixa um pontinho Respondo com sorriso Pra vocês aqui que já estão bem engajados no canal E acompanharam o último vídeo Sabe que eu estou aqui num processo de fazer papelada de trabalho Porque eu tô quase dois anos em casa Então toda papelada acabou Nos artistas, a papelada de trabalho, depois de um ano, ela vence Pra gente fazer essas papéis de trabalho Eles são pedidos algumas coisas Dentre elas, pedido também os seus antecedentes criminais do último ano Então por isso que todo ano você tem que fazer esse review lá de antecedentes criminais E aí, por que eu tô contando isso? Eu tô contando isso exatamente pra você entender o que aconteceu comigo hoje Eu fiz todos os papéis, todos os documentos, tudo certinho Anexei tudo, entreguei pro meu despachante Quando eu fui fazer as minhas digitais O que aconteceu? Eu queimei os meus dedos Ou seja, eu estou com as minhas três digitais dessa mão direita Super comprometidas E como que isso aconteceu? Eu levantei hoje, exatamente hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo E aí fui fazer a minha papelada de trabalho Acordei animada, mas aquela animação trabalhando ali no roponopono, né? Ai, meu trabalho abençoado, sinto muito Pô, me perdoa, sou grata, eu te amo Ali, tô dando roponopono Falando, vai ser melhor, eu vou ajudar os meus músicos Quando eu começar a trabalhar, eu vou começar a conversar com todo mundo Os diretores vão aceitar os meus músicos de volta Eu vou doar prumas ONGs E tô fazendo o bem e vou estar feliz do mesmo jeito E são só seis meses, no máximo Tô ali feliz Estou fazendo o meu café da manhã Dali, meu amor, quando eu fui fazer o café, o que aconteceu? Eu queimei meus dedos na água fervendo Dei um grito, senti muita dor E aí, o Maggie veio, escutou eu gritando na cozinha Veio o que aconteceu Eu falei, queimei meus dedos Ele falou, então, tira a roupa, se troca, porque não vai dar pra ir Falei, não, eu vou, porque eu tenho que ir Porque eu tenho que voltar a trabalhar Porque é isso o meu destino, é dançar Ele olhou pra mim e falou Você tá com os três dedos da mão direita queimado Como é que você vai, querida? Como é que você vai, Ravipti? Aí eu falei, eu vou E fui Botei minhas mãos esquerda Quando eu botei a direita Aí o cara falou, não aperta Eu apertei Aí o cara veio, que faz no computador Apertou a minha mão direita E ficou lá pressionando Ele olhou, deixa eu ver a sua mão Aí ele olhou e falou, você tá com a mão queimada? Os dedos queimados? Eu falei, tô Ele falou, não tem como você fazer Sua digital não tá saindo Tá falhada Eu contei tudo isso pra você entender Como que é esse negócio da influência, né? Das coisas negativas da vida Influencia diretamente na sua saúde Porque sempre a gente sabe disso, né? Então, como eu falei pra vocês Já aconteceu isso comigo antes Eu não quero fazer, por exemplo Um determinado trabalho num determinado lugar E aí eu fico assim Naquilo, aí de repente dá uma dor no joelho Só que eu tenho que ir Eu vou com dor no joelho, mas eu vou E o corpo, ele manifesta, né? As coisas negativas ali Das energias que não estão alinhadas Só que eu não sei te explicar sobre isso Então vocês vão Procura na internet que vocês vão entender O que eu quero mostrar pra você É que isso realmente acontece Quando você tem, como eu falei Um probleminha ali no joelho Bem, você nunca tem aquela certeza Você, se você trabalha muito no computador E te dá uma dor nas costas Você fala, né? Também, né? Eu trabalho o dia inteiro ali no computador Dá dor na nuca Dá dor nas costas Dá dor na lombar É porque eu tô ali numa má posição E aí a gente vai levando a vida desse jeito Sem fazer essa reflexão Porém, quando acontece um negócio que é assim Reflete sobre isso comigo Eu tô indo fazer as minhas digitais E aí eu queimo com água quente Exatamente a cabeça dos meus dedos Porque olha, você tá vendo? Tá vermelhinho, tá brilhando porque tá com creme Eu não queimei a mão Eu não queimei nada Eu só queimei as três cabecinhas Que eu preciso pra tirar as minhas digitais Partindo desse princípio Que eu queimei exatamente o que eu precisava Pra finalizar o meu ciclo de papelada E começar a trabalhar a partir da próxima semana Eu agora bloqueei tudo de novo Porque eu estou indo Eu estou me trabalhando Mas claro, né? Eu sou um ser humano Então não é uma chave que eu viro E dali, só porque eu gravei um vídeo E graças a vocês eu tô muito melhor Porque as mensagens que vocês, gente Que vocês mandaram pra mim Aqui no YouTube Eu sou assim imensamente grata Eu não tenho como agradecer vocês nunca Só rezando todo dia Como eu sempre faço Eu sempre falo Sempre nas minhas orações Nos meus roponopono Eu peço pelos meus inscritos Isso é fato Deus é testemunha disso E por quê? Porque eu recebo muita energia boa de vocês Nas lives, aqui nos vídeos E as mensagens do vídeo passado Isso, assim, tipo Mudaram a minha energia Completamente Eu fiquei feliz Eu estou feliz Só que como eu tô falando pra você Eu sou um ser humano Então, mesmo eu estando feliz Eu estando com a minha vibe boa Eu não sou um computador, né? Que eu viro ali uma chave E, ha! Estou feliz de novo Lá, lá, lá Não é assim que funciona Nós todos gostaríamos que fosse assim Mas não é Então eu ainda tô tendo meus altos e baixos E quando eu tô no baixo Tento me levantar Porém, nós temos a nossa mente inconsciente Porque a minha mente consciente Está trabalhando pra dar tudo certo Pra eu acabar papelada e voltar a trabalhar Mas e a minha mente inconsciente Está me sabotando Porque a minha mente inconsciente Ela sabe o que realmente eu quero Eu quero voltar com o músico E qual é a única forma De eu não voltar no trabalho agora com o CD? Neste momento É uma doença É óbito, meu amor Porque outra coisa não tem jeito Está lá no contrato Tem que voltar É judicial o negócio Então eu tenho que voltar Agora, quando eu faço isso aqui na minha mão E não consigo tirar as digitais Tivemos que adiar tudo de novo Porque hoje o rapaz Quando ele tirou Quando eu botei em minha mão Ele falou Você volta daqui a três dias Pelo que eu tô vendo O cara da digital lá Falou, né? O policialzinho lá Que faz as digitais Ele falou assim Pelo que eu tô vendo Isso aqui não é nada grave Mas não vai dar pra você fazer isso agora Tenta daqui uns três dias Vamos ver Se você não tiver com o dedo descascado Com bolha Com essas coisas A gente faz Aí, a gente Refletindo sobre isso O que que aconteceu Eu vou adiar De voltar pro meu trabalho Mais uma semana Não é verdade? Isso é bom? Isso é péssimo Porque eu tô adiando uma coisa Que eu vou ter que fazer Só que não foi porque eu quis Então, o que que acontece Toda a minha energia Toda a minha vibração Está vibrando Contra a esse trabalho Então, mesmo eu fazendo os exercícios Mesmo eu lendo o comentário de vocês Ainda tô com um ponto ali Vazio dentro de mim Que tá me sabotando Tá me controlando Pra eu não voltar Isso é uma coisa simples Porque graças a Deus Veio nos dedinhos Na cabeça dos dedinhos Uma coisa simples Tá aqui com umas bolhas pequenininhas Mas vai curar E vai ficar tudo bem Agora, você imagina Quando é um grau maior Se eu não tivesse recebido Toda a energia positiva de você Se eu não tivesse pessoas ao meu redor Que gostam de mim Me ajudando com isso Me trabalhando pra eu aceitar Pra eu não sofrer Tô dando exemplo Dentro do que eu estou vivendo no momento Que é uma coisa bem pequena Tem pessoas passando por coisas absurdas no mundo Claro, eu já tive coisas absurdas Que eu já vivi também Mas neste momento Isso é o que tá me atrapalhando E é uma coisa bem pequena Não é um problema isso que eu tô vivendo É um problema aqui na minha cabeça Dentro dessa coisa minha De artista De amor pela arte De amor pelos meus músicos Da vivência que eu tenho De anos com os meus músicos Então eu tô me sentindo Meio que uma traidora De voltar sem eles E é isso que eu tô Trabalhando Porque eu já recebi Essas informações As meninas falaram pra mim Você não é uma traidora Você não está traindo Porque é uma coisa Que tá fora das suas mãos Você não tem como controlar isso E nunca você vai poder controlar tudo Então o que a gente tem que fazer A gente tem que se adaptar Às coisas, né? Que estão à sua volta E a gente tem que aceitar Algumas coisas E tentar levar isso Da melhor forma possível Que é o que eu tô fazendo agora Tô tentando, né? Porque olha aqui A prova de que isso Não é uma chave que a gente vira E eu tô me culpando Por causa disso Não tô me culpando, não Eu tô Só tô fazendo esse vídeo Porque eu fiquei muito, muito, muito chocada De eu ter queimado Com água quente Gente, eu tô mais chocada Porque assim Eu tava fazendo o meu café Café brasileiro Coador de plástico Coadorzinho amelita dentro E a água Eu não sei Não me pergunte como Eu coloquei meus dedos na água Eu não sei como foi Consigo explicar isso pra você A única explicação que eu tenho pra isso É essa que eu tô dando pra vocês Que o corpo fala E que o nosso inconsciente Trabalha pra te livrar E eu acho que o nosso Instinto de sobrevivência também, né? Porque é uma coisa Que tá ali Desnivelando Desregulando a minha energia E aí o que acontece com isso? Eu acabo não querendo fazer Eu não querendo ir E aí o meu corpo Tá começando a dar um monte de desculpa Pra eu não começar O que eu quero falar pra você É assim Se atente melhor Às influências externas Se atente às coisas Que tá acontecendo dentro de você Dentro da sua mente Porque infelizmente Tudo isso vai acabar refletindo No seu corpo Na sua saúde Seja física ou mental E eu quero muito Muito, muito, muito Com esse vídeo Poder ajudar você Por quê? Porque você precisa de ajuda? Não Você não precisa de ajuda Mas em algum determinado ponto Da sua vida Como um ser humano Você pode ou ter passado Ou passar por isso Por uma coisa desse tipo Que pode estar relacionado A um relacionamento afetivo A um relacionamento de trabalho A um contrato de trabalho Como é o meu negócio aqui Ou estar morando Onde você não queria estar morando Ou estar sendo amiga De uma pessoa Que você não queria estar sendo amiga Enfim Cada um tem a sua cruz E a gente só tem as cruzes Minha mãe sempre falou isso Que a gente Deus só dá a cruz Do peso Que a gente pode carregar E por isso Que eu acho Que a gente deve Libertar Nossa mente E libertar Esse apego Que a gente tem Numa determinada Concepção Num determinado ideal De alguma coisa No meu caso É que eu quero esse ideal Eu quero fazer Do jeito que é Que eu quero Do jeito que eu quero Ou não serve E aí Tá começando o quê? Aqui Claro Iria começar A refletir no meu corpo Só que como eu estou Protegida Energeticamente Protegida Porque Deus e vocês Me dão energia boa Porque eu estou Consciente com isso E porque eu não quero Eu não quero Que isso prejudique Meu corpo de novo Aí veio a como? Veio da cabecinha Dos meus dedos Com uma queimadura Leve Dolorida Mas Não deixa de ser Um sinal E quando isso aconteceu Eu falei Isso deve ser um sinal Também Pra eu gravar um vídeo E falar sobre isso Pra você Como eu te falei No começo do vídeo Às vezes Quando é uma dor Nas costas Uma dorzinha No joelho Ali no meio Da sua semana Você está trabalhando Você está fazendo Um monte de coisa Você às vezes Não sabe Linkar Aquela dor Com aquela situação No meu caso Sempre foi assim Eu nunca Ah, eu ficava Meio desacreditada Sabe? Quando mesmo as minhas Amigas espiritualistas Que falavam Soraya Tenta limpar isso Porque o joelho É por causa dessa situação Que você está inflexível nela Olha no livro Aí eu olho no livro Lá Corpo fala É isso mesmo Que a minha amiga falou Que está escrito lá De um outro jeito Mas o fundo da coisa é esse E aí quando eu vou fazer As minhas digitais Eu queimo a cabecinha Do meu dedo E inexplicavelmente Porque nem eu sei explicar A única coisa que eu sei te falar É que não foi porque eu quis Então Espero que isso te ajude A refletir Eu não sei se eu fui um pouco confusa Espero ter me feito entender Porque isso não é uma coisa Que eu domino Eu estou só aqui contando Nem roteiro eu fiz Eu estou contando para você Exatamente o que eu estou sentindo Aqui do jeito que está vindo Eu estou falando para você E fazer o pedido de sempre Se você chegou até aqui no vídeo Se inscreve no canal Dá o seu like Compartilha esse vídeo Para quem você acha Que precisa ouvir isso De uma pessoa leiga como eu Mas que conta só as experiências dela E eu espero que nós todos Fiquemos muito bem E eu amo vocês Um beijo enorme